Olá galerinha, aqui é o canal Mundo Encantado. Você conhece essa cor? É a cor verde e é uma cor muito bonita. Você sabe que bichinho é esse? É o sapo, ele é da cor verde. Olha a bola, ela é toda verde. Você gosta de brincar com bola, eu amo brincar com minha bola. Com essa folha também é verde. As folhas das árvores são verdes. Olha essa frutinha, é o abacate, ele também é verde. Você gosta de comer abacate. Minha mamãe sempre faz vitamina de abacate para mim. É muito gostoso. Olha lá no jardim tem a grama, e a cor dela é verde. Olha o lápis é verde. Você gosta de colorir? Eu gosto muito de colorir meus desenhos da escolinha. O balão está voando, ele é da cor verde. No jardim tem a grama, e a cor verde. Vamos ver o brancão. Alapolis A pipa é verde, ela voa lá no céu Eu sou Tupipa e você amiguinho, você tem uma pipa Olha a nossa amiguinha e a tartaruga, ela tem a cor verde Ela é uma gracinha Olha como ela nada Olha esse é o alface e da cor verde Eu como muito pra ficar saudável Esse presente é da cor verde Olha a massinha é da cor verde Eu amo fazer bichinhos com minha massinha Essa é a nossa bandeira nela, temos a cor verde Ela é muito linda Esse passarinho é o periquito, ele também é da cor verde Aí vem o Twenzinho Pelo nele também, temos a cor verde Peiui Peiui A mochila é verde A tinta é verde também Quem aí gosta de pintar? A mochila é a iguana, é da cor verde Ela mora lá na floresta Ela mora lá na floresta O dragãozinho é da cor verde O dragãozinho é da cor verde O chocalho é da cor verde O chocalho é da cor verde O chocalho é da cor verde Que gracinha é esse bebê brincando com seu chocalho da cor verde O cacto é da cor verde O cacto é da cor verde Você sabe cortar com tesoura, mas tem que ser junto com a mamãe ou a professora Você sabe cortar com tesoura, mas tem que ser junto com a mamãe ou a professora Um olha esse ursinho da cor verde Que lindinho Hoje aprendemos muitas coisas que são da cor verde Vocês estão de parabéns Agora peça a mamãe para se inscrever no canal E deixar um like para que mais amiguinhos possam aprender aqui no mundo encantado Tchauzinho galerinha até a próxima Tchauzinho